É caso para dizer que saiu o tiro pela culatra à polícia nova-iorquina. As autoridades lançaram uma campanha onde convidavam os nova-iorquinos a deixarem-se fotografar com agentes da autoridade e a partilharem as suas fotos no Twitter. No início, a ideia correu bem, com fotografias de cidadãos felizes ao lado de agentes da autoridade, mas o resultado final acabou por ser contrário aos esperados. A maioria das imagens recebidas denunciavam a violência policial na cidade, instantâneos que retratam a brutalidade da polícia local, acompanhados por comentários sarcásticos. As autoridades policiais de Nova Iorque responderam em conferência de imprensa, dizendo que este diálogo aberto que as redes sociais permitem é bom para a sociedade e que a polícia desempenha frequentemente atividades legais, mas que em termos práticos acabam por ter repercussões negativas em termos de imagem. E era de facto de imagem que se tratava, a polícia pretendia melhorá-la, fomentar a comunicação e aproximar-se da população.